Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta segunda parte desta sessão de hoje. Espero que tenham comido bem, tenham bebido um cafezinho para continuar bem acordados para a segunda parte. Para vos dar as boas-vindas nesta sessão da tarde, Daniel Sá, Diretor do IPAM e Luís Agante, Diretora Adjunta do IPAM Lisboa. Olá, muito boa tarde a todos. Cabe-nos a nós dar esta abertura da segunda parte do Fórum Alfa. A primeira nota que eu gostava de deixar era para agradecer a participação de todos os alunos, todos os professores e todos os convidados que estão connosco hoje. A discussão que aqui se leva hoje é importante, não tão quente como a discussão para os lados da Assembleia da República hoje, um bocado mais complexa. Mas, na verdade, o tema do empreendedorismo e de cada um de nós poder sonhar e ter a capacidade de poder concretizar os sonhos que têm, é muito relevante para instituições como o IPAM, como o IAD e para a Universidade Europeia, de tal forma que é um dia que faz com que até as próprias atividades leitivas regulares terminem e, portanto, hoje não é um dia típico de ensino nas nossas instituições e estamos todos mobilizados aqui, as pessoas de Lisboa e do Porto, para discutirmos um tema que é muito, muito relevante para todos nós. Eu só gostava de deixar uma nota, tive a oportunidade nos últimos dias de ler muita informação sobre startups, sobre empreendedorismo e, portanto, tive a ler vários relatórios que tentam, de certa forma, explicar o que é que tem sido essa evolução nos últimos anos. Os números são imensos, mas houve um que eu retive, um dado que eu retive que me parece muito relevante e que vale a pena passá-lo aqui neste momento, que tem a ver com o facto de, praticamente, 70% das startups lançadas em Portugal nos últimos 10 anos, começaram logo a exportar. Portanto, a grande maioria das startups que nasceu nesta última década já não considera apenas o território português como o seu mercado de atuação. E este é um dado muito relevante, escusado será dizer que o país é muito pequeno, somos um mercado de consumo muito curto e, portanto, sonhem em grande. Portanto, muito obrigado por terem vindo hoje, divirtam-se e aproveitem o resto do dia. Muito obrigado. Ora bem, o que nós ouvimos aqui de manhã foi como fazer os nossos sonhos, como os tornar realidade. Vamos agora continuar na tarde, como, quem é que nos pode ajudar e como é que nós podemos comunicar o nosso sonho. Alguns de vocês estavam aqui na plateia e pensaram, isto não é para mim, eu não sou capaz de lançar o meu negócio. Outros disseram, isto é para mim, isto é exatamente o que eu quero ouvir. Ora bem, a boa notícia é que metade de vocês tem razão, ok? A má notícia é que isto é para todos. A atitude empreendedora hoje não é só para quem quer lançar o negócio. Quando nós ouvimos falar das empresas, quando vêm tempo connosco e nos disseram, são estes skills que nós queremos das pessoas que querem trabalhar nas empresas, são o mesmo perfil. Hoje em dia toda a gente tem que ser empreendedor. Esta atitude é para todos e esta é a única forma de se ingrar na vida. Por exemplo, sabem como é que começou este Fórum Alfa? Em setembro, quando alguém disse que queremos ter 800 mil pessoas. Isto era um sonho, ninguém acreditava. Portanto, para pôr o nosso sonho tornado realidade, é preciso comunicar muito bem, é preciso convencer muito bem, de forma que hoje olhamos para a plateia e estes são aqueles que estão a fazer o sonho tornado realidade. Mil pessoas aqui dentro, com quantas mais conseguimos comunicar? O desafio que vos lanço, estão a ver o hashtag Fórum Alfa? Das mil pessoas que estão aqui dentro, vamos pôr 10 mil pessoas lá fora a falar do Fórum Alfa. Como? Tirando uma selfie, postando essa selfie com a hashtag Fórum Alfa e digam, eu estive no Fórum Alfa, tu não estiveste, eu estive, eu sou empreendedor. Vamos agora saber à tarde como é que se faz isto. Boa tarde. Boa tarde.